5 horas da manhã, 1 de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo 5 horas da manhã, 1 de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo 5 horas da manhã, 1 de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Só catucadão com força e puxada de cabelo 5 horas da manhã, 1 de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quarto com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo 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 Obrigado.